Itabaiana, Grécia de Sergipe, fica localizada a 58 quilômetros da capital, Aracaju. A cidade é conhecida nacionalmente como a capital do caminhão, rica por suas belezas e cultura. Ela evidencia grandes nomes como Vladimir Cavalho Boanetes Pinheiro e Tetes Nunes, primeiro itabaianense a ingressar em universidade. E não é só isso, a cidade ainda possui o maior centro de compras da região e é pra lá que a gente vai. Muita gente se movimentando, barracas já montadas, corredores lotados. Uns vendem, outros compram e tem aqueles que até pechincham. Este é o maior centro comercial da região, que existe há mais de um século e atrai milhares de pessoas às quartas e sábados quando elas acontecem. Frutas, verduras, legumes e preço baixo. Mas não é isso que faz da feira Itabaiana uma das feiras mais visitadas do estado. É o jeito diferente que o feirante tem de negociar. Um jeito diferente, particular e talvez engraçado para o feirante de Itabaiana, não basta apenas vender o produto. É preciso que haja toda uma negociação e apresentação do produto com muito entusiasmo e criatividade. A cada produto vendido, uma troca de sorrisos. um cliente é conquistado. Trabalhadores esforçados, bons de negócios. É assim que essa gente é conhecida por onde passa. Pra gente é a freguesia, né? Pra ganhar freguesia, a gente faz isso, né? Você atender a pessoa com alegria, com sorriso. O cliente leva a mercadoria, fica satisfeito pelo que a gente faz e a gente como comerciante se satisfaz também. No imensidão de variedade de produtos vendidos, esses grandes empreendedores, mesmo com o trabalho exaustivo do dia, procuram sempre fazer o diferencial quando o assunto é atrair fregueses. Dá pra tirar assim um real, cinco centavos. Sempre a gente dá um jeitinho, né? Na medida do possível, a gente sempre tenta agradar. Isso é empreendedorismo do Sergipano. É a sua participação na história do país e do mundo, levando trabalho, oportunidade e dignidade, fazendo com que o seu espaço cresça e que abra espaço para outro progresso. Ergamos nossa voz em Augusta Serrana. Gritemos o teu nome Itabaiana. Gritemos o teu nome Itabaiana.